A subprefeitura Oeste realiza a drenagem da rua Pastor Leoeses Domiciliano, na ligação de esgoto da rua João Gomes de Oliveira e na instalação de Boca de Lobo da rua Adolfo Kluver. A subprefeitura Sudoeste executa drenagem em ruas do bairro São Marcos. Na rua das Magnólias, uma correção da drenagem envolve a instalação de cerca de 150 tubos de 60 centímetros. Lançada a nona edição do concurso teatral Água para Sempre, da Companhia Águas de Joinville, este ano o tema é Uma Década de Esperança, o Saneamento na Vida do Joinvilense. Podem participar CIs e escolas do município. Entre os objetivos do concurso, conscientizar sobre as questões ambientais, envolver a comunidade e trabalhar a arte do teatro. E para este ano, nós trazemos alguns prêmios bastante interessantes, que eu tenho certeza que os alunos vão adorar, como passeio para o Beto Carreiro, tablet, televisão para as escolas. Enfim, os maiores detalhes vão encontrar lá no edital. O concurso é muito esperado nas escolas. Muito bacana, porque tem a questão do teatro, né? A gente tem um projeto de teatro, então a gente ama, porque é a única empresa, o único projeto aqui em Joinville que leva o aluno para o palco, né? E estar lá no Juarez Machado para eles é ótimo, é maravilhoso. O concurso teatral Água para Sempre é uma realização da Companhia Águas de Joinville, em parceria com a Secretaria de Educação, Fundação Cultural de Joinville, Secretaria do Meio Ambiente e com o apoio da Caixa Econômica Federal. O Centrinho Prefeito Luiz Gomes comemora 25 anos de existência. O primeiro centro de referência no tratamento do paciente com fissura lábio-palatina em Santa Catarina é hoje referência no Brasil e no exterior. Santa Catarina, sem dúvida nenhuma, hoje é um dos polos de tratamento de fissura dentro do Brasil. Nós estamos entre os cinco melhores centros do Brasil de tratamento em fissura e recentemente apresentamos vários trabalhos em Orlando, na Flórida, com resultados fantásticos. Isso mostrando que o nosso centro aqui, pequenininho, em Santa Catarina, ele é visto internacionalmente como um centro realmente de referência. O Centrinho atende mais de 3.800 pacientes de 264 cidades catarinenses, famílias que vêm até Joinville em busca de tratamento de excelência. O sentimento é de gratidão, muita gratidão pela forma que eles tratam todos nós, nossos filhos, são muito bem atendidos, muito bem cuidados.